Música Nós estamos aqui no departamento de tecnologia com o Ednei que trabalha aqui, que manja tudo de tecnologia E hoje a gente vai falar sobre um notebook maravilhoso que ele vai explicar melhor do que se trata Mas é o grande lançamento nesse momento Tudo bem, Ednei? Tudo bem, vale a pena Vocês tem diversos notebook, tablet, enfim, tudo de tecnologia aqui Mas um grande lançamento, uma grande novidade que eu sei que está fazendo muito sucesso é essa peça aqui Eu queria que você falasse o que é esse computador Então, vou descer, esse aqui é um notebook da marca HP Spectra HP Spectra HP Spectra O que ele tem de diferente? Então, ele é um notebook para quem é uso executivo, para quem gosta de viajar bastante Porque ele é um notebook bem compacto Ele é leve e ele é fino Fininho Agora, olha a cor dele também Eu já vejo isso que eu trabalho com moda É um tom de rosa Existem outras cores também Acobriado Olha isso Muito bonito Agora vamos falar da tecnologia O que ele tem aqui de especial? Certo, ele é um processador de última geração, o i7 Ele tem 1.8 de 8ª geração, esse processador Com 16 GB de memória RAM E 512 de HD SSD O que quer dizer isso? SSD, José, é um HD que ele é ultra rápido Ele é quatro vezes mais rápido que um HD normal 4 vezes mais rápido que um HD comum Com HD comum Tradicional É aquele notebook assim, um notebook que você liga já rapidinho, ele já está no Windows Você estava me explicando que você fecha, você abre ele imediatamente e ele já está funcionando Certo, ele está agora em modo stand-by, mas você pode fazer a configuração para a hora que você abre Ele já liga o Windows Ednei, e eu sei que ele também vira tablet, é isso? Vira tablet também Mostra aqui para a gente como é que funciona Olha só que bacana Você pode fazer assim, ele faz 350 E aqui ele vira touchscreen também, ele também tem sistema operativo touchscreen Ele vira como um notebook, um livro, você aperta aqui e já aparece Você vê como ele é rápido, né? Gente, que coisa boa Aperta aqui o Windows, já vem um pacote Office Gente, mas que coisa maravilhosa Ou seja, ele é um computador compacto Compacto, finíssimo A cor diferente, um melhor em termos de tecnologia E ainda você consegue transformar ele em notebook Num tablet Sim Olha só a qualidade da imagem Sim, é muito lindo Velocidade, rapididade Eu só venho procurando muito esse notebook, principalmente esses que viajam muito, né? Vai em aeroportos Pela praticidade Sim, sim Porque ele é rápido, eficiente, tem velocidade E compacto, que é o melhor, né? Compacto E ainda é dois em um Olha o luxo disso Moderno, né? Eu quero um já Você viu? Muito bem, vamos repetir Esse aqui é um Note É um notebook da marca HP Spectra Grande lançamento Agora a sensação Grande lançamento Mais eficiência Beleza E o que você precisa Para você estar carregando até na mão Como uma pasta Olha, é quase uma carteira Leve, eficiente E o que tem de melhor em termos de tecnologia Obrigado pela sua participação Eu que agradeço O trabalho de vocês E o trabalho de vocês E a gente tem de melhor em termos de tecnologia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.